Oi gente, bora cá para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar mostrando o meu galo índio gigante vermelho como ele está, o tamanho, quanto ele está medindo e a altura dele eu chamava de novato porque ele foi uma troca que eu fiz com aquele que tinha crista de serrilha na época o crista de serrilha estava com 8 meses, eu peguei esse aqui de 4 meses e agora ele já está com 11 meses e esse aqui está parecendo que é índio gigante puro, deixa aí nos comentários o parecer de vocês eu vou agradecer mencionando o nome de cada um que é sugestão de nome para esse galo aqui não vai dar para eu filmar medindo, eu já medi e quero que vocês analisem e me digam se é um tamanho bom ou se é pequeno para a idade dele eu sou uma Laurentina e esse é o canal Minha Casa Meu Quintal, se inscreva já no meu canal e ative o sininho aí para receber notificações de cada vídeo que eu posto e comente sobre esse frango que eu estou muito interessada em saber o que vocês acharam do tamanho dele com 11 meses a cabeça dele, a crista, os detalhes dele olha a crista dele, parece até que tem um brinquinho aqui não sei como chama, se esse é barbela de boi deixa eu distanciar aqui em cima, esse ele não vai pular deixa aí nos comentários e se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, também pode fazer que eu estarei respondendo vocês já observaram, eu respondo todos os comentários que são feitos clique no gostei, tá? e se alguém clicar não gostei, comente porque que não gostou aliás, não gostou porque não gostou, né? e compartilhe essa beleza com outros criadores ele está com 11 meses e está medindo 1 metro e 11 eu acho que não tem nada que desabone o tamanho dele mas eu não entendo perfeitamente mas esse aqui é um dos dois que eu estou deixando para ser o reprodutor olha a postura dele tchau, tchau gente, até o próximo vídeo